Em um vídeo postado em suas redes sociais nesta semana, o deputado estadual Arthur Doval, do União Brasil-São Paulo, o asqueroso Mamãe Falei, convocou a militância do Movimento Brasil Livre, do MBL, para ocupar a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lespe, nesta terça-feira, dia 12, quando o pedido de cassação do seu mandato será analisado. Mamãe Falei apela que a situação é emergencial. Aspas, é realmente uma emergência. Terça-feira agora, dia 12, vai ser votada a minha cassação e a minha ineligibilidade. Isso significa que eu não vou mais poder disputar a eleição por pelo menos até 2032, choramengou o parlamentar, que sempre foi metido a valentão. Ele agora se faz de vítima, de coitadinho, de perseguido. Chega a ser patético o vítimo. Em seu relatório ao Conselho de Ética da Lespe, da Assembleia Legislativa, o deputado delegado Olim, do PP São Paulo, sugeriu a cassação do mandato do fascistinha do MBL por suas declarações sexistas e escrotas sobre as mulheres da Ucrânia. O relator também rebateu as alegações dos advogados de defesa de Arthur Duval e ressaltou que ele é reincidente em faltas disciplinares. O levantamento da Lespe revela que já são 21 representações que pedem a imediata cassação de Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar. Para evitar a pena máxima, o líder do MBL, o deputado, deixou o frágil partido Podemos, o Sérgio Moro, ex-partido do Sérgio Moro, e se filiou à União Brasil, indo junto com o Sérgio Moro. Em sua defesa, ele tem defendido que seja aplicada apenas a censura, conforme o Código de Ética do Legislativo. Essas manobras podem até salvar o mandato do parlamentar direitista. Segundo reportagem do Estadão, para aprovar a cassação é necessário o apoio de 48 deputados, além do relatório favorável do Conselho de Ética. Conforme o jornal mostrou, ao menos 40 parlamentares já pedem a cassação de Arthur Duval por meio de representações. Já o site UOL lembra que Mamãe Falei foi o segundo deputado estadual mais votado em 2018, com 478 mil votos, atrás apenas de Janaína Pascoal, do PRTB. Sua campanha foi baseada em críticas à esquerda e ao sistema político tradicional. Na Lespe, porém, ele rompeu também com aliados de direita, com o bolsonarismo, e se isolou politicamente. A conferir o que vai dar essa sessão de amanhã da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui na torcida.